Noite de terça-feira, a nossa equipe veio até a Delegacia Judiciária Civil para registrar mais uma apreensão da Cavalaria aqui de Nova Mutum, ali na região do bairro Colina 2, onde receberam informação de que alguns jovens estavam com uma movimentação estranha. Com isso, a população entrou em contato com a equipe da Cavalaria, que de imediato deslocou até o local, abordou os jovens e com eles encontraram isso que está aqui em cima da mesa. Alguns pinos, quantia de dinheiro e também rádio comunicador. Quem vai passar mais informações sobre essa ocorrência é o capitão Portes, que está aqui ao meu lado. Capitão, conta para a gente, então, como foi essa situação? Comando especializado através da equipe de Cavalaria na cidade de Nova Mutum. Estava realizando um patrulhamento tático, quando recebeu a informação da equipe de inteligência do 14º CR de Nova Mutum, onde teriam dois jovens ali, desde tarde, transitando entre a rua Gravatais e a Avenida dos Favões. Com um intenso fluxo ali, entrando na residência, indo até a Avenida dos Favões, entregando alguma coisa para pessoas ali e retornando à casa, e realizando essa situação durante toda a tarde. Então, nós recebemos a informação e, chegando próximo ao local, podemos ver os meios saindo da residência, quando foi possível realizar a abordagem. Na abordagem, nós já encontramos ali um pino de substância na local cocaína, bem como uma porção de pasta base de cocaína, com o mesmo. Dentro das informações e com o flagrante delito, deslocamos até a residência, as quais os meios estavam saindo, trafegando ali, e dentro da residência encontramos em um pote, mais 26 pinos ali de substância análoga à cocaína, bem como mais uma porção, e o radiocomunicador, possivelmente sendo utilizado pelo tráfico de drogas, para monitorar a situação da polícia militar, onde que está, onde que não está, e se comunicarem entre si ali para realizarem o tráfico de entorpecentes na cidade. Dois vieram aqui para a delegacia, onde um é menor, o outro é maior. Esse maior já tinha passagem? Nós encontramos uma passagem em 2019 dele, porém o menor é o que mais tem passagens aí na polícia. Como a gente pôde ver nas imagens, a nossa equipe tentou conversar com os dois, só que eles preferiram ficar em silêncio. Agora a gente vai tentar falar aqui com os meninos, esse jovem aqui, você estava vendendo o entorpecente, é isso? Prefere ficar em silêncio? E você, jovem, você poderia falar para a gente o que você estava fazendo ali na Avenida dos Pavões? Eles preferem ficar em silêncio. Obrigado. 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 Obrigado.